Essa revista é baseada em uma série de audiências públicas que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado realizou no ano de 2012. Convidaram especialistas de diversos órgãos, como o IPEA, como universidades e do próprio governo, o Tribunal de Contas da União, para saber como, não só em termos de verbas, mas em termos de fornecimento de parâmetros, de padrões de qualidade de educação para todo o país, o Brasil consegue dar esse salto de qualidade. A revista traz dados da realidade brasileira na parte de educação, como quantidade de matrículas, como número de analfabetos, tudo isso também regionalizado e mostra com esses dados que, apesar de ter havido uma universalização da educação no Brasil nos últimos anos, você ainda tem um desempenho de qualidade que está muito aquém da maioria dos países. E, por fim, a revista, que é uma das grandes atribuições dela, é discutir as propostas que estão, inclusive, em termitação no Senado. Uma dessas propostas é um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque, que estabelece padrões mínimos de qualidade para as escolas e também uma carreira única para o magistério nacional. Eu acho que, em discussão, está oferecendo um grande debate para o Brasil, com o nome de Salto de Qualidade é Urgente, uma revista inteirinha dedicada a analisar por que o Brasil não deu o salto ainda, como o Brasil pode fazer para dar o salto. E essa revista tem como um dos pontos os nossos seminários feitos na Comissão da Educação para discutir se o caminho para dar o salto é a federalização da educação ou não. No ano passado, participei de um seminário da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, com representação de todos os setores da sociedade brasileira, setor do governo, área política, o setor empresarial, e discutimos o Brasil do século XXI. E a conclusão geral foi de que o que nós precisamos investir urgente, maciça e com muita relevância é a questão da educação. desde o ensino básico ao ensino médio, a questão do ensino técnico ao ensino superior.